A Faculdade de Tecnologia de Alagoas foi a instituição escolhida pelo projeto Interagindo com a Comunidade Acadêmica nesta edição. Cerca de 200 estudantes conheceram um pouco mais sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça de Alagoas com a palestra da professora Margarida Mello. Em seguida, os alunos acompanharam nas dependências da faculdade o desenrolar de uma sessão de julgamentos da primeira Câmara Cível. A sessão é extremamente pedagógica, então nós temos um cuidado de separar 15 processos trazendo todos os tipos processuais que a Câmara julga. Então, se for observar no edital, nós temos os agravos, as apelações, as remessas necessárias, os embargos. Não tínhamos hoje um habeas corpus cível, que também é uma matéria julgada, mas temos esse cuidado. O presidente da primeira Câmara Cível, desembargador Fábio Bittencourt, destacou a oportunidade dos alunos de poderem ver na prática o que acontece no segundo grau de jurisdição. Saber como existem, como são travadas as discussões, a hora que os advogados falam, podem falar, apartear, como se comunicam os desembargadores entre si, enfim, saber o que existe na prática do Poder Judiciário. A estudante Deise Amâncio divide os estudos com o trabalho, o que ocupa todo o seu tempo durante a semana. Ela afirma que poder acompanhar a sessão itinerante na faculdade foi uma grande oportunidade para ela. Está sendo gratificante e enriquecedor, principalmente para nós, estudantes de direito, que ficamos meio que afastados do mundo profissional, da prática. E está sendo maravilhoso. Nós começamos a divulgação nas salas de aula e imediatamente eles já começaram a fazer as inscrições, tanto que eles começaram a falar para os amigos e nós temos público não só dos alunos aqui da faculdade, mas de outras faculdades também. Temos 2018 aí e já temos o pedido dos alunos para que eles possam retornar aqui.